A CIDADE NO BRASIL O homem passeia ao seu animal, com a área invisível, sabonha para o chão. A senhora das ruas, sempre de uma pedra na sua cabeça, uma faca. Retirar o coração, as janelas que se impõem, falam que nada não vê. A CIDADE NO BRASIL O homem passeia tratado, as palavras nobres, manhadas, umas contra as outras. A CIDADE NO BRASIL 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 E o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Estou em paz Estou em paz Estou em paz Estou em paz Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal